Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste permiciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucedará, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me livrará e eu responderei, estarei com ele na angústia. Dele o retirarei e o glorificarei. Fartarás-se-ei com longuras de vida e lhe mostarei a minha salvação. Salmos 54 Salva-me, ó Deus, pelo amor do teu nome. Faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração. Inclino os seus ouvidos às minhas palavras, às palavras da minha boca, porque os estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não tem posto Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele recompensará com mal os meus inimigos. Destrói-os na tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvores ao teu nome e ao Senhor, porque ele é bom. Pois me tem livrado de toda angústia e os meus olhos virão o meu desejo sobre os meus inimigos. Salmos 56 Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia que ele me opreva. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos que pelejam contra mim. Ó Altíssimo, em qualquer tempo em que eu temer, eu sei que eu poderei confiar em ti. Em Deus, louvarei a sua palavra. Em Deus, pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, aguardando a minha alma. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagiações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isso sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus, louvarei a sua palavra. No Senhor, louvarei a tua palavra. Em Deus, tenho posto a minha confiança. Não temerei o que possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graça, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda para andar diante de Deus, na luz dos viventes? Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne. Amém, e amém, e amém.